Posso começar a gravar? Obrigada! Oi, amiga! Tudo bem, amiga? Espero que vocês estejam ótimas! E hoje, eu liguei hoje, nós vamos fazer o quê? Vamos para mais um recebido da Cíntia Multimarcas! Você viu essa semana que eu soquei ela, né? Soquei ela no meio do metrô, no meio do trem, dei vários tapas nela. No Instagram, viu? Quem é do Instagram, viu? Se você é no Instagram, você não viu. Se você gosta de produtinhos da Dona Avon, já comece deixando o nosso like do amor, porque o nosso recebido hoje é com produtinhos da Avon pela Cíntia Multimarca, sempre maravilhosa, sempre aqui no canal, no Instagram. Muito presente, essa é a nossa amiga linda Cíntia. Então já deixa o like do amor e se inscreve no canal também. Se você gosta dessas coisinhas da Dona Avon, se inscreve, fica por aqui também. Tá, minha vida? Vamos abrir esse negocinho aqui, e está aqui o nosso recebido. Aaaaaaah! O Jaime tá engraçadinho, né, Emily? Ela nunca quer aparecer. E aqui está, ó, agora tem até o logo da Cíntia. Que gracinha! Tá muito chique, amiga. E aqui está a caixa. Oh, meu Deus! Não sei o que tem aqui ainda, gente. Não sei, mas olha, escrito Dona Avon. Ah, é um presente, gente. Pra mim isso daqui é um presente. É um presente. Muito linda essa caixinha. Só de coisinhas da Avon aqui dentro. Agora eu não sei como é que abre. Ai, abre assim. Abre assim. Abrimos. O que é isso, Cíntia? Bom, ela me deu aqui um negócio de limpar telas. Limpar telas de celular, essas coisas. Nossa, Cíntia! Onde você arrumou isso, amiga? Limpa sem riscar. Tela e corpo de laptop, tablets, computadores, GPS, smartphones, TV, etc. Meu Deus, gente. Já achava que era pra limpar a cozinha. Olha que legal! Cadê o meu celular? Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. Caraca, Cíntia! O que é isso? É de limpar. Olha, ele limpa mesmo! Olha, é de limpar. Gente, que tudo isso! É de rico? É de rico. Ele falou que é de rico e é mesmo? Caraca, limpa mesmo. Tudo quebrado no celular, gente. Adorei, Cíntia! Maravilhoso, amiga! Nossa, eu nunca vi isso. Onde você comprou isso, Cíntia? Onde você comprou isso? É que ela me mandou! É lá que ela me mandou! Estava em promoção na campanha 12. Várias xuxinhas! Eu amo xuxinhas! Vou colocar uma agora. Eu amo xuxinhas, Cíntia! Que gracinha, amiga! Seria pras crianças? Talvez. Porque eu também gosto de usar. Então, me julguem. Mas eu gosto. Olha! Ah, que linda! Olha essa aqui, que linda! Olha essa preta, amiga! Que coisa linda é essa! Deixa eu colocar assim, ó! Olha lá! Ah, que fofo! As crianças não gostam. Elas não gostam de xuxinhas. Talvez, mas a minha menina não gosta. Eu amo, então... Adorei! Adorei! Vem essa de bolinha preta. Essa vermelhinha, ó! Super linda! E tem essa floridinha que eu também adoro. Nossa, o material é bom, gente! É um material muito bom! Eu amei todas elas, Cíntia! Ah, as crianças não gostam, mas eu amo e eu vou usar todas, menina! Essa daqui, se eu tivesse aberto a caixinha antes, eu tinha saído com ela, porque eu achei ela maravilhosa. Combina com várias roupas. Amei! Todas combina com várias roupas, né? Essa daqui, ó! Fica lindo, olha! Gente, que coisa fofa! E o material, o material ótimo! Olha aqui! Esse daqui é grosso, pode usar até um jeans de tão grosso que é. Esse daqui também, ó! É um material grossinho, sabe? Não é nada de má qualidade! É de ótima qualidade! Muito fofa! Essas coisas que eu tenho! Amei, Cíntia! Adorei! Vou usar muito, sabe? Viver muito com elas! Vou usar uma fotinha bem bonitinha lá no Instagram com elas, tá? Então vocês correm pro Instagram, se não eu vou dar no meio da sua cara! Vamos ver o que mais nós temos aqui na nossa caixinha! Cíntia, eu vou dar, eu vou te bater, Cíntia! Eu vou te soltar, Cíntia! Aquele lançamento, gente! Lançamento na campanha 13, que nem chegou lá! Olha só que tudo! Aquele filme da Luísa Brunet! Eu não vou abrir aqui, porque eu vou fazer um vídeo só dele, daqui a pouco, inclusive! Então, gente! Eu amei, caralho! Aqui não pode gritar, a gente já é tarde, aqui é tanto gritar, não posso! Enfim, vou gravar o vídeo desse filme maravilhoso, eu já fiquei sabendo que ele é de baunilha, então eu vou gravar, tá? Já se inscreve aqui nesse canal! Ela mandou um batom também, aquele novo da Colortrend, aquele mate, da linha mate, eu tenho dois, ela me mandou esse, então eu vou fazer um vídeo todos juntos, tá bom? Os três juntos, e aqui está, amiga! Ela me mandou qual o número? Qual o batom? Marrom fino! Ela me mandou um marrom fino, vou deixar aqui junto com os outros que eu vou gravar deles, Obrigada, amiga! E por último, ela mandou o quê? Outro batom? É! Ela mandou outro batom da Ultramatte Chocolate, da Ultramatte, ó! Eu não vou abrir também, porque eu vou fazer vídeo testando makes da Avon, tem umas coisas pra testar, então eu gravo já tudo junto, tá? Ai, Sinti, eu amei, Vicka! Ai, eu amei! Ai, vocês recebidos! O negocinho do celular, aí ele levou lá pro pai dela, pro pai dela ver, mas cara, maravilhoso tudo! Ai, não, aqui a esponjinha, ó, tá? Resgatei! Olha só! Tudo isso pela Cintia Multimarcas, cara! Dona Avon, bye Cintia Multimarcas, maravilhosa! Quem não sabe, a Cintia tem uma lojinha online, amiga, a Cintia, ela tem uma lojinha da Avon, cheia de promoções, cheia de coisa boa! Outra coisa, eu não quero saber de visitinha, não! Não quero saber só de visitas, eu quero ver vocês postando lá no meu Instagram, as comprinhas que vocês fizeram com a Cintia, que eu vou repostar nos stories, tá? Quem comprar com ela, me chama lá no direct, que eu vou repostar a sua comprinha maravilhosa, a sua comprinha do amor, repostar lá no meu stories, tá bom? Os links da Cintia estão tudo aqui embaixo, ó, do Instagram dela, que é uma coisa mais linda, da lojinha dela, então é só vocês entrarem diretamente, vocês vão cair lá, vocês vão cair no colo dela, tá bom? É só vocês clicarm nesse link, é lindo aí! Obrigada, Cintia, amiga! Muito obrigada! A gente queria tanto gritar, não posso gritar, não posso, sou proibida! Porque já é tarde, noite, mas muito obrigada, amiga, pelos recebidos! Eu amei, achei tudo maravilhoso! Vai ter resenha dos batons, vai ter resenha do perfume, vai ter resenha de tudo, tá? Já fica por aqui, se inscreve no canal, e vai lá no Instagram também, porque eu vou postar fotinhos lá no Instagram também, tá bom? E é isso, amiga! Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso! Eu quero morder, socar, tacar no meio da parede... E se encontra no próximo vídeo! Sim, com resenhas! O próximo vídeo vai ser resenhas, então por isso que lá eu te espero, lá no próximo vídeo! Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!